Reviver tudo o que sofreu, porto de desesperança e lágrima Dor de solidão, reza pra teus orixás Guarda o toque do tambor, pra saudar tua beleza Na volta da razão, pele negra, quente e meiga Teu corpo e o suor, para a dança da alegria E mil asas pra voar, que haverão de vir um dia E que chegue já, não demore não Hora de humanidade, de acordar Continente mais, e a canção segue a pedir por ti África, peço de meus pais, ouça a voz de seu lamento De multidão, grade escravidão A vergonha dia a dia, e o vento do teu sul É semente de outra história Que já se repetiu A aurora que esperamos E o homem não sentiu Que o fim dessa maldade É o gás que gera o caos É a marca da loucura E África, em nome de Deus Cala a boca desse mundo E caminhar até nunca mais E a canção segue a torcer por nós E África, em nome de Deus Cala a boca desse mundo E caminhar até nunca mais E a canção segue a torcer por nós E a canção segue a torcer por nós